Hoje é um dia muito feliz, para mim que sou ainda da educação, quero agradecer a Vânia, toda a equipe, toda a equipe secretariada em nome da Angelita, nossa vice e secretária de obra. Ali todo mundo trabalha, é um conjunto e a demanda era muito grande. Muita gente me pedindo cresce, cresce, nós estamos correndo atrás, nós sabemos que a cidade vem crescendo demais e a demanda aí me parece que era de 80 crianças pelo menos. Mas já estão tudo bem acomodado, foi uma casa que a gente conseguiu, num lugar ainda que tem mais crianças em Alto Garça, que ali pega o Boa Esperança, do bairro mais abaixo daquele campinho que nós fizemos, Padre Cícero. E ali é um lugar de população grande, então isso veio de encontro para nós. Graças a Deus fizemos lá agora a inauguração dessa extensão, os pais muito felizes, já saem para trabalhar muito mais tranquilo, porque ali tem ótimos professores, ótimos as pessoas que trabalham, tudo que serve a prefeitura. Então a gente fica feliz com isso. A Cida é uma ótima diretora também da creche, já trabalha há muitos anos e conhece toda a sua equipe. Então tem tudo para dar certo. Começamos uma segunda-feira aí, que é abençoada, tínhamos essa demanda de alunos para a creche, a nossa creche já estava lotada, então vimos a necessidade dessa extensão e graças a Deus deu certo. Então aí toda a equipe, parabenizando já a secretária de educação, diretora Cida e toda a equipe da secretaria e da instituição, que não mediu esforço para que acontecesse. Então foi alocada uma casa, foi feito adaptado, feito tudo o que era necessário para receber esses alunos. Então hoje iniciou-se lá uma nova extensão da creche e eu não sei, da população, dos pais, as mães, então a gente fica feliz de poder estar proporcionando isso e claro, já na responsabilidade de correr atrás de recursos para construir mais uma creche no nosso município.